Boa noite pessoal, tudo bem? Aqui é o Arthur do canal Artwork. Hoje eu vou ensinar vocês a como transferir o desenho para a tábua de MDF. Para você que não tem muita experiência com desenho e quer fazer um trabalho mais profissional, então se liga aí nas dicas aí para fazer um trabalho tipo esse daqui. Está vendo o Serum Art aqui da série Breaking Bad. Então se liga aí, compartilha, se inscreve, fica atento aí em novos vídeos. Nesse trabalho você precisa do papel carbono. O papel carbono vai ser o papel responsável por fazer a transferência do desenho da folha para a chapa de MDF. Você coloca o papel carbono por baixo, posiciona ele certinho, pode colocar algum tipo de grama, se você não tiver pode colocar pregador mesmo, e o papel em cima para você poder transferir ele. Esse trabalho pode ser feito com imagens que você pode pegar na internet, ou até mesmo fotos mesmo. Você pode pegar uma foto e imprimir ela em uma folha, de algum modo preto e branco, e você pode transcrever os principais traços para transferir o desenho e fazer até um retrato também. Então, vamos lá. Aí nessa parte é muito simples, você faz o contorno do desenho, valorizando os principais traços, e não tem muito segredo, quando você tirar o papel o seu desenho vai estar lá feitinho, perfeitinho, igual da imagem. Dá uma olhada no link na descrição aqui do vídeo, vai ter o link da minha página de venda de produtos. Você pode encontrar peças de papilografia, outras peças artesanais, dá uma boa olhada lá, tem bastante conteúdo, e obrigado pela preferência. Tire as presilhas calmamente, sem pôr muita força, porque senão a presilha pode marcar também a chapa de MDF. E pronto, você já tem um desenho transcrito, bem profissional já para poder pirografar.